Olha os menor, como é que ficou? Tudo mudou, a gente superou Sofrer faz parte, minha fé é forte, olha como ela me ajudou Vivência dos becos da vila, minha mãe rainha Menor acredita no sonho, esse sonho tu não acha na padaria Por isso que eu corro, por isso eu confondo É contra-ataque de verdade, nós seguindo o passo louco Agora, cê sabe que eu vou acabar com seu globo Cê sabe, e mano, a verdade é no inclua Tua alma no que faço, mas antes disso eu vou arrancar a sua Tá ligado, parce, eu esqueci, independente aqui no free O que vale é seu freestyle, não taça de René-si E os inimigos na frente, eu sei que se rende-se Pode ser até René-si, se eu recomeçar, vai ser Gênesis Se é René-si, sou estético, métrico, bélico E você vai ver que agora não é o antisséptico Ele veio aqui todo alucinado, e com a loucura tava emocionado Da sua loucura eu me disperso, mania de alucinado Vibra muito e esquece os versos Não, não tô emocionado, cê sabe, isso é berço de favelado Eu não tô emocionado, cê me sente R.A.V. Todas as lágrimas e raiva da vida eu vou despejar em você Eu aprendi bem pra esse freguês Essa lição que eu aprendo na vez O alucinado é sempre assim que ele fará Primeiro ele esquece e depois vai gaguejar Não, isso não é gaguejar Cê sabe, essa ideia vai ser prezada Porque você nunca escutou nada, nem aliado Nunca escutou nocivo, descarregando nos emocionados Escutei nocivo, vou dizer Só que eu vim até Londrina, foi pra escutar você Porque eu sei que essa é a consequência Para de citar os outros, seja você mesma referência Você veio pra Londrina, eu tô além Enquanto você vem pra Londrina, minha cima te leva pra sete além É isso, ai que não atura Cê vai pra sete além, eu vou pra além da loucura Eu posso ir, pra além da loucura, pra vossos lábios Na loucura encontramos os sábios Sabe, eu não vou falha no meu caminho Se eu não me manda pra onde eu vou, pode deixar que eu vou sozinho Sabe, eu não vou falha no meu caminho É louco, mano, isso é batalha no galo, filho E esquece, satisfação total a Dilcim, satisfação total, Lauro, mano Esse moleque é monstro Mas aqui é só um que ganha, e o outro Começou aqui, vamos aqui Quem acha que a Dilcim foi mais criativa no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o Lauro foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? É, o bagulho tá bem empatado, vamos ver os jurados Jurados, três, dois, um Pra lá, um a zero, Lauro, certo família? É assim que acontece, não desista Mas pare e pense um pouco nessa Rima, reflita Porque eu vi que essa é a mística E eu vou indicar o alucinado para clínicar Vai ser para clínicar e eu não sou cínico Mas pra você eu sou quase que um crítico Mas calma, teu assunto é hip-hop Cê queria continuar, minha primeira rima é um stop Então é tipo assim, cê não é cínico Eu também não sou cínico Eu sou línico Não tem venho falando até te escolher Alimentando minhas folhas Você sabe que isso que dá no caminho Dane-se meu parceiro de superação Minha própria barreira sempre vai ser um adiocinho Independente de tudo que eu faço Eu dou minha alma Enquanto o teu peito pede calma Por isso cê não entende nada Sua falsa fala Porque quando eu tô rimando Restará seus traumas Calma, porque cê exalta Se você é minha barreira No jogo eu faço três gols de falta Cê entendeu? E esse é o argumento A falta é na rima O que faltou foi seu talento Voltou o meu talento Talento eu sempre tive Cê tá ligado, mano? Isso que eu obtive Você sabe, mano, tá à toa Não vem com exaltar Quem eu exalto sempre vai ser minha coroa Exalta essa coroa Sem sequela Parabéns por honrar o nome dela Mas quando cê fala dela Cê dá falha Aqui eu e você Ou cê colocou o nome dela na batalha Não tem ninguém nada não na situação Enquanto ela estiver comigo Eu sempre vou elaborar ela no coração Cê tá me meu parceiro Eu vou falar É tipo a favela Eu falo em todo lugar Cê pode falar em todo lugar Mas não é assim que você vai vencer É pra cê chegar e falar da favela Difícil aí por ela Ela fala de você Ela fala de mim Da hora Na moral Cê sabe que eu sigo na instrumental Você sabe é que nativa Mas antes de trazer dinheiro Nós temos que trazer perspectiva Quem acha que deu o terceiro round e faz barulho? Pra confirmar Jurados 3, 2, 1 Terceiro round Mano Pra cuidadores não bebe Isso é batalha do galho É só a primeira batalha Na primeira batalha Imagina como faz a final Façam as suas apostas Demorou? Fica a vontade dele O sonho de MC Aqui não é distante O que vocês querem ver? Sonho! O sonho de MC Aqui não é distante O que vocês querem ver? Sonho! Tô bem! Oh! 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 O que importa é rima Por isso nós tá soltando a cor do tempo Sabe que isso não é percar de tempo Eu falo de tempo Eu não sou cronos Cronologia Cê sabe eu faço uma analogia Então vamos fazendo Aqui não de cega Cê não é o cronos Nós tá perdendo muito tempo Só falando merda Por isso eu vou deixando Nesse freestyle Você sabe não é o 8 Mile Falou de cronos Falou do tempo Desencaixou do beat Pregou e foi lá um exemplo Você tá entendendo Que eu frustrei seus planos Se você é cronos Hoje à noite Aqui eu vim para ser Thanos Mas calma Que eu te causo danos Porque você Manda tua rima Eu mostro que cê tá sem sorte Cuidado para não gaguejar Se o lauro hoje é Thanos Cuidado Cê fica entregue à morte Tô lendo e o cano Eu tô ódio sim Não desencaixou do beat O beat que se pira em mim Você sabe que eu tô fazendo Cê sabe agora que eu tô absorvendo Mas isso aqui é coisa ritmada É como música E ela tem que ser bem dançada Você não pode ter a sua beba E achar que vai ganhar O beat não é pra outra façadeira É pra acompanhar É música Eu lembrei de Beethoven Cê sabe rimando não vai além Tio Cê sabe que eu tô fazendo aqui na calma Eu não posso escutar Mas a música toca em minha alma Mas não se compare com o Beethoven Porque depois dessa cê toma game over O que eu conheço é o cachorro pra você Tchau Então vai no flow Beethoven Rau, 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 rau Saúde, palma pros dois Aê, barulho, pros dois Aê, os dois são campeão Tá ligado, pá? Começou aqui, vou marcar Quem acha que o Adilson foi mais criativo No terceiro round faz barulho Quem acha que o Lauro foi mais criativo No terceiro round faz barulho É, bagunça a empastação de novo Somos pra vocês, jurados Três, dois, um Lauro, próxima Faz salva de palmas Jusinha e família Que balada, Jusinha, o monstro Fica ótimo, mãe Eu só queria fazer uma parada Rapidão, porque, né A batalha aqui Ele não vai ter mais hoje Assim, tipo, então não vai ter um momento Pra falar dele aqui, mano É, eu queria dizer assim Hoje o Portugan perguntou ali Pô, Lauro, se você viajando e tal Tem algum MC que você quer batalhar Falei, mano, não tem essa pira De alguém que quer batalhar Concei vários casos e tal Eu tô aqui porque eu queria estar aqui, entendeu Mas assim, desde que eu conheci esse mano A vivência que a gente teve No estadual lá em 2019 Com certeza, o batalhar coadiu sim, mano Na casa dele Consegui fazer uma batalha assim De um nível Sabe que honrasse Todo esse talento que ele tem É um sonho pra mim Quero só dizer Valorize o cara Enquanto ele tá vivo É, mano Tchau, tchau.